Você acha que comediante tem prazo de validade? E o seu venceu semana passada, sacanagem. Você acha que tem? Eu acho, é muito triste isso. É das minhas maiores tristezas. É saber que envelhecer é muito duro, mas envelhecer na comédia é muito pior. Mas o meu maior medo é, daqui a 30 anos, eu estar pintado de azul no teatro, falando, Judite! Ei, Judite! Venha você também pro circo realengo! Eu morro de medo. Eu tenho um pouco isso com atriz consagrada dançando TikTok, você não tem não? Um pouco? Em nenhum momento eu se desabra seco, mas você não tem um pouco. Quando a pessoa tá ali fazendo aquilo de forma irônica, brincando, rindo daquilo, também é um jeito. Mas quando é de verdade, é difícil. Mas eu só penso nisso. Eu queria, com 60 anos, jogar meu celular no mar, nunca mais dar entrevista pra ninguém. Porque é muito raro chegar a 80, como Gil, como Caetano, como Fernando Multinegro. Claro que são nomes com essa lucidez. Talvez, geralmente, por serem essas pessoas maravilhosas. Mas chegar com esse tipo de lucidez. Geralmente, o que a gente vê é gente muito triste, fazendo coisa muito imbecil, e falando coisa muito errada. E não tem um amigo pra falar. Até tem, mas ao mesmo tempo é triste envelhecer e perder a importância, perder a relevância. Hoje em dia, todo mundo quer a Tata Werneck. Daqui a 10 anos, será que vai querer? Daqui a 20 anos. Imagina daqui a 30, Tata. Para, 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 para. Mas eu só penso nisso todos os dias, Tata. Mas você não acha que a gente tem que parar antes, então? Mas ao mesmo tempo, se a gente parar, a gente morre. O Chico Anísio, quando tava tendo a escolinha pro senhor Raimundo, a Globo ia acabar com a escolinha. Ele foi na direção da Globo e falou, se vocês acabarem com a escolinha agora, eles vão morrer. Mas acabou e ele tá super bem, não? E aí ele continuou segurando mais um ano a escolinha e aí acabou a escolinha e seis morreram. Porque daí você perde o porquê que eu faço isso. No fim das contas, você quer fazer as pessoas darem risada. E ninguém mais rir de você. Imagina. Nem de você. Você vai definhando, você vai ficando tristinho, sabe? E aí eu acho que isso vai matando as pessoas por dentro. Mas aí não tem solução? Você se fudeu com a minha vida e é isso? É um pouco isso, assim. Por isso que é bom você aproveitar a vida, diversificar, ter possibilidades. Porque daí você começou a perder a força, você não precisa mais fazer dez projetos. Você foca em umzinho só, que talvez busque o seu público. Eu quero largar tudo, jogar meu celular no mar com 60 anos e ir pra uma aldeia na Itália e ficar lá e viver de renda. Mas você falou agora que queria trabalhar até tarde? Mas vou ficar escrevendo umas coisinhas, mandando de longe, escrevo livro. Lembra quando você dirigiu minha peça de teatro avacalhado? Lembro. Uma peça de improviso. Que não tinha ninguém assistindo? Não tinha. Mas era divertido fazer aquilo. Era muito legal. Foi antes do Rafael Infante entrar numa banheira de LSD e nunca mais ser visto. Vamos lembrar como é que eram esses jogos dessa peça? Vamos. Esse é o quadro Olimpíada de improviso. Só com perguntas. E vocês estão numa cantina italiana. Quer um pouquinho de marguerita? Mas tem manjericão? E o que mais poderia ter da pizza? Já foi à Itália. Percebe que eu sou argentina e que toco um proxeto. Por que você está fazendo tantas perguntas? Não posso ser de um lugar que te procura há mais de 20 anos. Armandito, eres tu. Quem mais poderia ser-te? Conoces mis amigos? Esperava que eu estivesse aqui armada também. Fazer uma cena falando uma palavra de cada vez, cada um. Como é que foi a última viagem que vocês fizeram? Ah, nós, fomos, até, macho, pichuco. Praia ou campo, o que vocês preferem? Nenhum. Doce. Dois. Prefiro. Muito. Mais. Ir. Para. A. Grande. Rede. TV. Ei!